Pode dançar nessa festa à vontade Com a minha gíria eu me destaco no rádio Elas me olham, não resistem ao meu charme Ninguém resiste ao meu charme Pode dançar nessa festa à vontade Com a minha gíria eu me destaco no rádio Elas me olham, não resistem ao meu charme Ninguém resiste ao meu charme Me chamam pra sair, pede foto, quer clicar Esse é meu charme, esse é meu charme Eu posto, quer curtir, comentar, compartilhar Esse é meu charme, esse é meu charme Quando eu passo eu quero sorrir Rebola pra me impressionar Mas tô no rolê, night lupa pra visão O snapback é meu boné, meia alta e bermudão Só que eles colocam, mas não ficam Te confundem mais, olha os menino na estica Não te confundem mais, tirando o pó do ombro Troca o gelo do combo Mas sem chover, com os meninas sem papo longo Ela me quer na sua casa sem medo E me disse, vem nego, vem, 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 nego Ela me quer na sua casa sem medo E me disse, sem medo, sem, sem, sem medo Pode dançar nessa festa à vontade Com a minha gica eu me destaco no baile Elas me olham, não resistem ao meu charme Ninguém resiste ao meu charme Pode dançar nessa festa à vontade Com a minha gica eu me destaco no baile Elas me olham, não resistem ao meu charme Ninguém resiste ao meu charme Nossa senhora, essa é toda, toda Toda tatuada de cap estilo mandona Nossa que rabiola, toca pipa voa Linda de maresias, não veio pra festa à toa Tá de zoeira, só com o charme dela Inflamou a pista inteira Bota amarela, ela é toda maluqueira Engraja uma crew, é, boneco já viu, é Mas ela não te quer, e elas boné No camarote charmosa de boné Linda mulher charmosa, para o rolê, né Linda mulher charmosa, charmosa, charmosa Linda mulher charmosa, para o rolê, né Linda mulher charmosa, charmosa, charmosa Pode dançar nessa festa à vontade Com a minha gíria eu me destaco no baile Elas me olham, não resistem ao meu charme Ninguém resiste ao meu charme Pode dançar nessa festa à vontade Com a minha gíria eu me destaco no baile Elas me olham, não resistem ao meu charme Ninguém resiste ao meu charme E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma